Olha, dados do Instituto de Segurança Pública, a UISP e da Secretaria de Segurança mostram que a criminalidade nas cidades do Norte e do Noroeste do Estado diminuíram no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, é o que a gente vai ver agora. O levantamento foi feito nos batalhões de Campos, Santo Antônio de Pádua, Itaperuna e Macaé. As unidades atendem mais de 20 cidades do Norte e Noroeste. Em Pádua, o número de roubo a veículos diminuiu 78%, roubo de rua em Campos caiu 41% e em Itaperuna, a letalidade violenta, com a maior parte sendo homicídio doloso quando há intenção de matar, teve uma queda de 38%. Em todo o Norte e Noroeste, nos três primeiros meses deste ano, foram apreendidos mais de 10 kg de crack, mais de 143 kg de maconha e mais de 64 kg de cocaína. O número de apreensões de armas também subiu. Em 2014, foram 263 e 2015, 270. Esse número positivo vem de uma estratégia do Seijo CPA em acompanhar as unidades no seu trabalho de análise criminal, bem como intensificar ações de apoio a essas unidades. A população também pode ajudar no trabalho da polícia. Para aquelas ações em que necessita de uma pronta resposta, uma resposta imediata, a gente recomenda a utilização do 190. Agora, aquelas ações que precisa de uma apuração, uma investigação mais aprofundada, aí pode utilizar o 3822-1177. O SESTE O SESTE O SESTE O SESTE O SESTE